A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Este é um pequeno ceifeiro, este anda a jogar à bola com uma bola de tramos. Este é uma menina do monte que veio. Um dia a vila veio fazer compras. Esta carabinha vai para a escola. Esta é outra mocinha que vai na rua fazer mandatos. Esta é uma menina de monte em traje de passeio Este carabinha anda a brincar com uma roda Como antigamente se fazia aqui nesta vila, nestas ruas e nas ruas da nossa região Portanto, minhas senhoras e meus senhores, vamos ouvir os carabinhas cantar a moda Estava da balada para o meu montinho O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada Estava da balada, lá para o meu montinho Saiu-me uma rosa, dançando ao caminho Como ela é bela, como é formosa Dançando ao caminho O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada Estava da balada, lá para o meu montinho Saiu-me uma rosa, dançando ao caminho Como ela é bela, como é formosa Como ela é bela, como é formosa Dançando ao caminho Saiu-me uma rosa A metade doador O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada O que é que eu era, e agora já não, na tua cruzada O que é que eu era, e eu sou um準o Iro, e agora já não, na tua cruzada Meu pai também é pastor, este vício não me passa, este vício não me passa, porque um gado tenho amor. Começai de pequenino, nesta vida de pastor, e eu ando sempre sozinho, e eu ando sempre sozinho, lá nos campos ao vigor. É assim o meu destino, nesta vida de pastor, nesta vida de pastor, comecei de pequenino. Sou pastor em outra raça, meu pai também é pastor, este vício não me passa, este vício não me passa, Porque um gado tenho amor, comecei de pequenino, nesta vida de pastor, e eu ando sempre sozinho, Eu ando sempre sozinho, lá nos campos ao rigor. É assim o meu destino, nesta vida de pastor, nesta vida de pastor, comecei de pequenino. Muito obrigado, a nós, mais do que o bem cantar, interessa-nos é que se cante. Interessa-nos é que eles gostam, aprendam a gostar da moda da sua terra. Importa-nos é que daqui saiam mulheres para o grupo coral das camponesas, e homens para o grupo coral dos ganhões de Castro Verde. Queria dizer-vos que daqui já transitaram quatro elementos que agora integram o grupo coral das camponesas. Só isso já bastaria para nos satisfazer. E vamos terminar com a última moda que se chama Joguei o Limão Correndo. Joguei o Limão Correndo. de Lisboa, o mar de Maria Francisca. Ai, é que mulher tão boa, ai, é que mulher tão boa, ai, é que mulher tão má, o mar de Maria Francisca. Você diz que dá, dá, você diz que dá, dá, você diz que dá, quer eu, o mar de Maria Francisca. Ai, é que lhe dá, sou eu. Foi o irmão correndo, a tua porta parou, quando um te quer bem, quem será que o julgou? O mar de Maria Francisca, você diz que dá, dá, uma manta ventaleira, daquelas que usam lá, daquelas que usam lá, lá para os lados de Lisboa. O mar de Maria Francisca, ai, é que mulher tão boa, ai, é que mulher tão boa, ai, é que mulher tão má, o mar de Maria Francisca. O que é isso que dá? Música 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 Esta menina, a menina da galinha choca, outro carapinha, este que vai para a escola. Música Mais uma carapinha, esta que veio, o menino da aldeia, veio hoje cá à vila, fazer umas comprinhas. E aqui temos outra menina que brinca com uma boneca de traves. Este carapinha vai ao grilo. Outra menina que vai para a escola. Outra pequenina que brinca com a sua bonequinha de traves. Outra carapinha que vai para a escola. Aqui temos uma ajuda de Moiral. Outra menina da aldeia que veio hoje, cá, às comemorações do 25 de Abril. Outra pequenina que vai fazer o mandado. Outro ajuda, este é um guardador de bestas. E aqui temos uma padeirinha, uma apanhadeira de azeitona. Outra menina que veio à vila. Outra carapinha pequenina e depois uma rabola de tesouras. Depois uma bondadeira. Esta é uma ceifeira. Outra ceifeira. Outra que anda nas compras. Esta também anda no governo. Mais outra. Toda a gente trabalha. Esta aqui é a aguadeira. Este moço brinca com a rodas que antes se fazia. Não havia os carrinhos telecomandados e era assim que se brincava. Esta é uma lavadeira. Temos aqui um ceifeiro e outro guardador de bestas. Aplausos. 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 O canal especial para a ensaiadora dos Carapilhas, que presentemente é a Evangelina Torres. Agora, vamos ouvi-los cantar. A moda primeira dos Carapilhas é Castro Verde tem uma mina. Amém! 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 Amém!